Uma noite de tempestade, quando um bom dono de cachorro da casa não esperava... Quem tá aí? Que clima! Em uma palavra! Gatos e cachorros! É! Quando o inverno chegar, será ainda pior! Apenas vão embora! Então vamos ficar juntos! A lebre e eu estamos juntos há dois anos! Carne e unha! Se formos três no inverno será muito mais fácil! É! Vai ser muito mais fácil! Sei! Seria bom construirmos uma casa! Construir uma casa seria ótimo, mas só nós? Eu não sei! Foi assim que eles se conheceram! Talvez a chuva não acabe antes que o primeiro galo cante! Eu me vou! Opa! Onde é que eu estou? Na floresta, né? Claro! Mas como você... Chegou aqui! Estou viajando, voando para o sul! Eu me cansei de ser propriedade de um camponês! Ele, você sabe, é um camponês que planejou que eu fosse canja dele! Fico até soluçando quando penso em ser sopa! Quer saber por que não fica conosco no inverno? Talvez você saiba! Construir uma casa! Uma casa? Muito fácil! É muito comparável a um ovo! E então eles viveram juntos! Preparando para o inverno! O urso construiu uma casa para as abelhas com colmeias para que no inverno pudesse tomar chá com mel! O lobo pescava no rio! E a lebre segurava o anzol! Uh! 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 Pode puxar! Pode puxar! Oh, mamãe! E o galo? Bem, ele guardava o jardim! Uh! 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 U! Uh! Uh! Ha! 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 Bem, camaradas, não seria uma boa ideia comprarmos uma vaca? Sim, uma vaca é uma boa ideia! Leite! Manteiga! Carne! É uma ideia, camaradas! Do leite podemos fazer manteiga que podemos comer no inverno! Uh! Hum! É sim! E eles decidiram comprar uma vaca. Vem, coelho. Não fique triste enquanto estivermos fora. A lebre ficou para trás para cuidar da casa. Oh, coricó! Oh, sim! O mel foi todo vendido. Até venderam abelhas, 28 colmeias e compraram uma vaca. Todas as manhãs, o lobo e a lebre traziam a vaca para os pastos. Eles tiraram o creme do leite e o transformaram em manteiga. Não, 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 não. Hum, essa manteiga, camaradas, é excelente. É melhor guardar no sotão. Ninguém tem permissão para tocar agora. Ninguém. No inverno nós vamos usar, fritar batatas com o Willy. Hi, hi, hi. Podemos provar um pouco? Podemos. Só quando o inverno chegar, não podemos provar até então? Não, não. Nem me pergunte. Tá. Bem, tudo bem. Regras são necessárias. No final do outono, eles acumularam uma panela cheia de manteiga. Oi, queridos. Boa noite. De onde você? Vem, hein? Eu sou uma raposa órfã deixada sozinha no mundo. Não tenho para onde ir. Tudo que eu tenho é essa jarra vazia. Posso ficar e morar com vocês? É difícil viver sozinho. É mesmo. Moro aqui com a lebre há dois anos. Não desperdicia com a Kate. Hum, fique conosco então, raposa. O conhecimento pode ser um grande compartilhamento. E assim, a raposa passou a viver com eles. Ela se comportou de forma muito conciliatória e amigável e tentou agradar a todos. Vem aí um lobo cinza. Ele morde então, cuidado. O lobo é sempre culpado. Hum, ah, neve. Uh, talvez seja... Bora! Pra pegar a manteiga no sotão. Definitivamente não devemos nos apressar demais. Ainda não é inverno. É muito cedo. Uh, que tal amanhã? Amanhã podemos? Quando o amanhã chegar, podemos pensar nisso de novo. Foi assim que a raposa descobriu sobre a manteiga. Manteiga? Hi, hi, hi. Você não vai conseguir manteiga. Ei, a raposa órfã está em casa. Sim, ela tá, tá em casa. Ela vai voltar. Diga pra ela ir ao Badgers em uma festa de aniversário. Para inventar um nome para o bebê. Fica tranquilo, vamos falar pra ela. Raposa, alguém veio aqui para te convidar a inventar um nome para um filhote de texugo. Ah, bem, então eu devo ir. Eu passei manteiga neles e os enganei muito bem. A raposa descobriu uma grande árvore oca e seca e escondeu a manteiga lá. Bem, como trataram você? Diga. Bolinhos de peixe fritos com recheio de manteiga derretida. E qual o nome que você deu ao filhote de texugo? Qual o nome? Primo. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Foi convidada novamente para uma festa de aniversário. Bem, que nome você escolheu dessa vez? Médio. E no terceiro dia, a raposa pegou a última parte da manteiga. Bem, qual é o nome do bebê de hoje? Vinálio. E então, o verdadeiro inverno chegou. Ei, talvez agora seja a hora de começar a comer a manteiga. Já faz muito tempo. Tempo demais. Agora é a hora. Ei, raposa, vá pegar a manteiga lá no sótão. Ok. Eu? Ah, tá. Então, a raposa tornou-se astuta e esquiva. Oh, eu nunca subi tão alto em toda a minha vida. Ai, não consigo aguentar. Eu tenho muito medo de cair. Muito alto. Ué, não tem manteiga aqui? Ah, onde está a nossa manteiga? O que é isso? Ah, que mistério que houve. Que pena, eu queria tanto. Comer manteiga. Precisamos encontrar esse ladrão de uma vez e puni-lo. Sim, encontre puna. É isso, mas como? Vamos acender uma grande fogueira e vamos deitar ao redor dela. E a barriga daquele que comeu a nossa manteiga vai suar um pouco de manteiga por causa do calor. Entregar-se o estômago vai como um ovo. Acordem, acordem. Camaradas. Ué, o que? O que foi? Olha ali. Você pegou a nossa manteiga. É quem comeu a nossa manteiga. É, como isso aconteceu? Problema, ajude. Eu não comi a nossa manteiga. Como não comeu? Como não comeu? O que é isso aqui então? Você é um ladrão de manteiga. Eu não comi a manteiga. Acreditem em mim, irmãos. Algo não está certo. Devemos verificar de novo. Verificar. Não há necessidade de verificar de novo. Estamos limpos, mas ele não está. Todos precisam ser verificados novamente. Peço a todos que se aproximem do fogo. Eu não comi. Eu não comi nossa manteiga. Não há necessidade de verificar de novo. O que é isso? Eu não comi manteiga. Eu não falei pra vocês. Foi ele. Como você pode comer a manteiga? Amigos. Amanhã de manhã vai embora, urso. Longe do nosso quintal. Não precisamos de ladrões aqui. Não precisamos de ladrões aqui. Por que? Eu não comi a manteiga. Eu não faria isso. Vamos lá. Fica quietinhos, porque eu descobri alguma coisa. Foi eu. O que? Mas o que eu tenho? Eu não acredito. Espera, espera. A gente vai ter que fazer alguma coisa sobre mim. Vamos pra cá juntos. Vamos levar pra lá. Saia do nosso quintal. Vamos, saia daqui. Vai embora e não volte mais. Coisa feia roubando nossa manteiga. Olha só. Olha, limpar a neve. E nós iremos... Coitada, mateira. Aonde? Aonde está? Eu escondi aqui a minha manteiga, mas onde é que está? Ai! Ai, isso dói! Foi assim que a raposa foi punida. Por ser astuta e gananciosa. Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha... Legenda Adriana Zanotto